Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes da gente entrar no assunto de hoje, lembre-se de se inscrever no canal, clicar na mãozinha, no joinha... Opa, não, a joinha é no final, né? Não, pode ser agora também, não tem problema não. Mas no sininho pra você receber a notificação de a cada novo vídeo que a gente postar, você ser notificado, beleza? Então vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o controle das finanças e por que é muito importante nesse processo. Como vocês sabem, o foco principal do meu canal é investimentos. Porém, muitas vezes o investimento vai se entrelaçando com as finanças e, na verdade, ele é um derivado das finanças. Ele é derivado do fato de que as suas finanças é superavitário, você sobra dinheiro, então você toma decisões de investimento. Então não existe nenhum investimento se você não tiver controle de finanças. Então, por isso essa relação, assim, muito próxima. E aí, né, não é muito a praia nossa do canal, mas achei que valeria a pena a gente tratar alguns pontos aqui. A primeira coisa que eu acho importante e que demonstra quando uma pessoa está descontrolada financeiramente é quando, por exemplo, ela não sabe exatamente o quanto que ela gasta por mês, né, ou quanto que ela pode gastar. Ah, André, e você sabe exatamente quanto você gasta por mês? Claro que não. Como é que eu vou saber? Ah, então, senhor descontrolado, não, não é isso, mas você tem uma ordem de grandeza. Você não tem dúvida se você gasta 8 mil ou 20 mil. Você não tem dúvida se você gasta 10 ou 20, né? Você pode até saber que você gasta entre 8 e 9, ou entre 5 e 6, ou entre 1 e 2, ou entre 15 e 17, ou 16. Mas, obviamente, você não vai ter uma discrepância tão grande. Então você tem que ter uma ordem de grandeza disso aí, né? Outra coisa importante é que, às vezes, as pessoas não conhecem muito a diferença entre gastos e investimentos e consideram gastos como investimentos, né? Por exemplo, um carro, ah, não, é um carro. O carro é gasto. O carro é gasto, 100% gasto. O carro gasta mais do que filho e não dá o retorno pessoal como o filho dá, né? Então, o gasto, nesse exemplo, muitas vezes, não, mas eu coloquei, é um patrimônio. O único patrimônio, o carro não é patrimônio de nada, não. O carro é só você gasta dinheiro. E mesmo você comprar ele, preservar ele na garagem o tempo todo, ele vai valer metade do valor que você comprou daqui a 5 anos, acontece o que acontecer. Então, algumas coisas são confundidas nesses conceitos e isso dificulta também e mostra que a pessoa, às vezes, fica um pouco perdida com relação a isso, né? Outra coisa que demonstra também um certo controle financeiro é quando a pessoa vai fazendo um endividamento que leva a um outro endividamento. Por exemplo, às vezes, a pessoa chega no final do ano, recebe um dinheiro a mais, um décimo terceiro, não sei o quê. E o que ela faz? Ela vai lá, pega aquele dinheiro todo e dá entrada num carro pra ter mais um financeiro. Quer dizer, ela, em vez de usar o dinheiro pra ela, ela usou o dinheiro para criar uma dívida. Olha só, ela usou um dinheiro pra criar uma dívida, né? E depois essa dívida começa a se multiplicar uma atrás da outra porque precisa de resolver e tal, tal, tal coisa. Então, esse é um outro item de descontrole financeiro também, né? Então, isso é interessante da gente ver. São fatores, assim, principais que mostram que uma pessoa está meio descontrolada aí nas finanças, né? Bom, e o controle financeiro, quando você faz, você tem alguns benefícios, né? Primeiro que é mais fácil você atingir seus objetivos financeiros, comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem maneira que você quer fazer com a sua família. Por quê? Porque você tendo o controle financeiro, você vai conseguir fazer aquele planejamento, que é aquele planejamento, inclusive, de investimentos, pelos objetivos que você possui. E aí, nesses objetivos que você possui, você vai conseguir realizar sem pagar juros, porque você vai juntar o dinheiro pra fazer. Então, uma viagem vai custar menos pra você. Então, vai ser mais fácil você comprar uma casa, porque você não vai pagar juros durante 30 anos por essa casa, por exemplo. Então, um bom controle vai te permitir gastar menos e realizar os objetivos que você tem. Então, é interessante isso aí. Bom, uma outra coisa que deve ser evitada, que acaba sendo evitada naturalmente quando você tem um bom comportamento financeiro, é justamente o fato de você se endividar pra cobrir outros déficits, né? Então, às vezes a pessoa vai se descontrolando e vai fazendo endividamento pra cobrir um outro endividamento, e isso cria um ciclo de pobreza, onde vai aumentando cada vez mais o passivo, e o patrimônio vai encolhendo, né? E se o patrimônio encolhe a zero, o que vai acontecer nos próximos endividamentos? A pessoa vai começar a ficar negativa, devedora, e até vai chegar uma hora que ela vai começar a não pagar contas, vai ficar inadimplente, e aí vai ter problemas realmente graves, né? Um outro benefício importante das finanças, do controle de finanças, que eu acho, é que ela remete sempre ao autoconhecimento, autodisciplina, né? Ele te coloca a racionalidade nas suas decisões de consumo, e essa coisa tem muito a ver com autoconhecimento, porque tem a ver com como você se controla, como que você consegue priorizar e colocar as coisas em perspectiva pra entender o que você realmente quer alcançar em termos de resultado, né? E isso vai te ajudar a não tomar decisões impulsivas de consumo. Então isso é importante. E essa autodisciplina, na medida que você vai desenvolvendo, vai te trazendo benefício também no seu trabalho, também na sua vida pessoal, que você vai ficando cada vez mais centrado, né? Nas suas... nas questões prioritárias, e isso acaba te trazendo uma qualidade de vida como um todo. Então eu acho esse ponto importante, e um benefício que você ter um controle financeiro te ajuda a conquistar também outras áreas em termos comportamentais. Um outro benefício é que quando você tem um bom controle financeiro, você passa a fazer com que o dinheiro trabalhe pra você, e não você viver em função do dinheiro, né? Viver em função do dinheiro é preciso trabalhar hoje pra poder pagar o almoço, né? Pô, isso é ruim, porque você tem que fazer aquela atividade. Você se coloca numa situação com uma relação muito ruim, diferente quando você vai construindo patrimônio, e esse seu patrimônio começa também a trabalhar. Então você tá trabalhando e o patrimônio também tá trabalhando. Você acorda pra trabalhar e o patrimônio também acorda pra trabalhar pra você, pra te ajudar a formar riqueza e tudo mais, né? Sem contar que na medida que você vai atingindo um crescimento patrimonial, isso te permite profissionalmente começar a fazer trabalhos que você goste, né? Coisas que você se identifica, que você tenha prazer e tal, e isso é muito bom. Então eu acho que o controle financeiro também contribui e traz muito esse benefício aí. Uma outra coisa que o benefício do controle financeiro traz é te permitir conhecer a sua real situação financeira, né? Que é um pouco daquilo, quanto que gasta, quando recebe, quanto que é possível economizar, e isso tudo te faz criar um planejamento de futuro, de aposentadoria, de relação de objetivo, né? E aí, naturalmente, em decorrência disso, você tem um dos principais benefícios de todo mundo que quer se controlar financeiramente, que começa a transformar em realidade a possibilidade de você conquistar a sua independência financeira. Ou a sua independência financeira para não depender do trabalho e empreender em algo que você goste, por exemplo. Então essa conquista de independência, ela só vem por meio de um hábito positivo de controle financeiro e disciplina financeira que você venha cultivar ao longo do tempo, né? Uma outra coisa também que eu acho interessante, um benefício que o controle financeiro te ajuda, ser controlado financeiro te ajuda, é o seguinte. Eventualmente, pode ser que você tenha que recorrer a empréstimos. Ah, eu quero comprar a casa. Agora vai ser uma coisa de longo prazo, não sei o quê, é uma decisão maior na minha vida. Ou, por algum motivo, eu quero fazer alguma coisa programada que talvez eu precise de um empréstimo, contratar um empréstimo, ok? Se isso acontecer, o que o melhor dos caminhos não é esse, é você não se endividar nunca, mas se isso acontecer, pelo menos se você tiver um controle financeiro, isso vai permitir com que você não entre nas linhas de empréstimos mais caras e mais inadequadas. Por quê? Porque aí você pode olhar uma taxa aqui, uma taxa lá, você pode pô, é melhor eu fazer isso desse jeito, é melhor eu parcelar desse jeito. Isso te permite escolher as formas que vão te financiar, né? Naquela necessidade que você tem. Diferente de você estar desesperado, precisando pagar dívidas atrasadas, que aí você vai ter que pegar em qualquer taxa o primeiro dinheiro disponível, e aí vai ser ruim, porque você vai criar um processo de endividamento cada vez mais acelerado. Então, se você está planejado, mesmo que você se encontre em alguns momentos nessa necessidade, vai te dar uma tranquilidade para escolher melhor a linha de crédito mais adequada para você, né? Outra coisa também importante que um controle financeiro te ajuda, é que ele te permite, na verdade não é que ele te permite, é que você acaba naturalmente começando a ter um aprendizado sobre investimentos, porque começa a sobrar dinheiro, e você precisa aprender isso, e você vai aprendendo isso, e isso vai ficando aderente ao seu padrão de investidor, ao seu perfil familiar, ao seu perfil de consumo. Então, é outro benefício que você começa a ter que lidar com uma situação, e é ter que aprender com essa situação, né? Então, isso é um benefício importante também. Tem um outro benefício também, eu estou lembrando vários aqui agora, mas tem um outro aqui que eu acho que é importante, que é a questão do controle das despesas, aquelas despesas que a gente chama que são variáveis, né? Mas na verdade eu não diria nem que são variáveis, não, eu diria que são aquelas despesas imprevistas, que eu acho que muita gente usa o nome imprevista fazendo uma sacanagem com a palavra imprevisto, né? Imprevisto, tá, se eu estou dirigindo e cai uma manga numa mangueira altíssima no teto do meu carro, isso eu acho que é um imprevisto. Agora, não é um imprevisto a conta do IPVA, que é todo ano, não pode ser, você não pode entender que a conta do IPVA, que o material escolar, que essas despesas de início de ano sejam imprevistas, você não pode dizer que é um imprevisto o aniversário da sua mãe, que você vai gastar um dinheiro para dar um presente, porque acontece todo ano dentro do dia que você nasceu, na verdade até antes de você nascer, né? Então tem coisa que não é imprevisto. Então na medida que você vai se controlando, você começa a colocar previsibilidade, até nessas coisas que são esporádicas, mas não são imprevistos, né? E você já vai se planejando também para lidar com essas situações, né? Isso te permite também, um outro benefício de controle, você começar a ter planejamento de médio e longo prazo, né? Então isso é muito interessante, porque na medida que você vai formando sua reserva financeira, você não está, você passa a não ficar mais preocupado em pô, vou conseguir pagar a TV a cabo do mês que vem? Não, você começa a falar, pô, beleza, será que daqui dois anos a gente pode fazer um projeto tal? Será que daqui três anos a gente pode pensar em mudar para a cidade tal? Será que não sei o quê? Você começa a mudar, por quê? Porque você sabe que o seu caminho está tranquilo daqui até lá. Você começa a pensar em projetos maiores que são mais significativos na sua vida. É você escolher um lugar para morar, é você passar um tempo fora, estudando uma coisa diferente e, então, na medida que você tem um bom controle, os sonhos vão começar a se realizar e a vida começa a ficar até mais lúdica, porque você começa a colocar objetivos que vão trazer satisfação, né? Então isso é um puta de um benefício também, controle de finanças, né? E além disso, você consegue, quando tem um controle financeiro adequado, você consegue aumentar a lucratividade dos seus investimentos. Por quê? Porque você depende menos do dinheiro rápido. Então você pode trabalhar mais prazo, buscar melhor taxa, olhar alternativas. Então olha quantos benefícios que um planejamento financeiro te proporciona. Então, resumindo, um planejamento financeiro, uma pessoa que se organiza financeiramente bem na parte das finanças pessoais, se tudo começa nas finanças pessoais, fatalmente vai ter muito mais qualidade de vida, vai ter muito menos preocupação, né? E controle de dívida, esse tipo de coisa, e vai centrar mais naquilo que a gente gosta de fazer. Lógico, vou ter os problemas, brigou com a família, não sei o que lá, isso aí todo mundo tem. Mas é aquele problema do relacionamento, não é um outro problema. Imagina você ter que lidar com os dois problemas e o outro te afetando. É ruim demais, né? E aí, algumas dicas pra você sempre manter uma boa conduta financeira aí. Acompanhar as receitas e despesas, isso é importante, tá? Muito importante. Estabelecer prioridades nos gastos. Isso é importante também porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu preciso economizar, vou cortar isso, isso, aí você corta 10 coisas que custam isso aqui no seu orçamento. E às vezes você perde muita qualidade de vida, às vezes seria melhor você economizar numa coisa que você gasta aqui, porque você economiza 10% aqui, é mais significativo do que as 10 coisas legais que você cortou, que são baratinhas. Tipo, você não vai economizar dinheiro cortando Netflix, entendeu? Sacou? Mas você pode não almoçando na rua todos os dias, ou nos finais de semana, ou não querer gastar 500 pau no final de semana, entendeu? Isso pode ser diferente. Então, é esse tipo de coisa que tem a ver com a prioridade no gasto. Outra dica, se você tem dívidas, priorize o pagamento das dívidas. Priorize, priorize, priorize. Porque dívida é horrível, ela drena dinheiro seu, né? E quanto antes você se livrar delas, melhor. Outra coisa, sempre tenha metas de poupança, né? Sempre poupar, sempre poupar, sempre poupar. Se você me dissesse assim, qual é a regra? Eu diria pra você que você tem que viver com 70% do seu orçamento, eu diria, tá? E se você tem dívidas, é isso. E aí, você poderia pegar, dos 30 restantes, você poderia pegar 20%, e desse 20%, você amortiza a dívida que você tem, e 10% você começa a montar uma reserva. Ah, mas isso não é burrice financeiramente, André? É burrice financeiramente, mas eu estou recomendando que você faça a burrice mesmo. Vou te dizer por quê. Porque, às vezes, o hábito de poupar, ele vai sendo cultivado. Daqui a pouco, as dívidas acabam e você já tem o hábito de poupar. Então, na construção do hábito, e a burrice vai ser decorrente da dívida que foi feita primeiro. A burrice foi ter feito a dívida antes, não foi agora. Então, isso vai te ajudar na conduta de continuar poupando, de criar um hábito de poupança. E aí, depois, as dívidas somem e você vai aumentar a proporção que você guarda. E aí, você vai ter uma aceleração de crescimento de patrimônio. Então, é isso. Então, ser criterioso ao comprar é fundamental. E aí, isso tudo, no final das contas, vai te permitir se transformar num investidor consciente, porque você passou por todo o processo de formação, tem um bom controle das finanças pessoais, e isso te auxilia no processo de formação de patrimônio. Então, as finanças pessoais, os investimentos não existem sem um controle das finanças pessoais. Ninguém investe se é um descontrolado, se é um louco que sai gastando todo o cartão de crédito e depois não tem como pagar. Então, isso não é. Então, é no dia a dia, e finanças pessoais no dia a dia. Então, é fundamental que você dedique muito, muito, muito do seu trabalho de melhoria financeira às suas finanças pessoais também. Não vai pensar só no investimento, porque se você pensar só no investimento, você pode até conseguir a melhor rentabilidade, ou uma rentabilidade boa. Mas, talvez, você poderia acumular mais patrimônio se você fosse mais esperto nas suas finanças pessoais. Beleza? Então, era essa a dica aí. Acho até que ficou um pouquinho grande, né? Tem quantos minutos aí? Nossa, ficou grande. Mas, acho que é fundamental também para a gente fazer essa amarração entre o dia a dia nosso, que são as finanças pessoais, e a segunda conduta, que é a acumulação de patrimônio. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para você hoje. Gostou? Clica no joinha, clica no inscrever-se no canal, e vai lá no blog de valor. Ah, tem o sininho também. São quatro coisas, né? Inscrever no canal, joinha. O sininho, para você receber as notificações. E o blog de valor.com.br, para você cadastrar seu e-mail e receber mais dicas de investimento. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.